Como ter mais engajamento? A pergunta que não quer calar, né? Hoje em dia tá todo mundo correndo atrás do engajamento, porque a gente sabe que a disputa no Instagram pra aparecer, pra ter o seu post sendo entregue, né, pra mais pessoas, ela tá muito alta, porque a quantidade de conteúdo, de players fazendo conteúdo também vem aumentando muito desde a pandemia e, inclusive, o Adam Mozeri, CEO do Instagram, falou sobre isso, que até os creators, os criadores de conteúdo, vinham reclamando com eles sobre essa coisa do alcance tá caindo e que eles não podiam garantir alcance e eles dizem que isso não tem nada a ver com o shadow ban necessariamente, que tá colocando a pessoa nas sombras, que tem a ver mesmo com o volume de conteúdo enorme que existe e que as próprias pessoas têm dificuldade de acompanhar. E o algoritmo, ele é isso, né? Ele é um grande curador de conteúdo que vai ali baseado em matemática mesmo, inteligência artificial, escolhendo o que ele mostra pra cada pessoa e ele até se desculpa várias vezes nesse vídeo dizendo que o algoritmo pode cometer erros, é claro, porque, claro, eles estão sempre mexendo naquela máquina, ajustando. Portanto, não adianta a gente pirar tentando descobrir até que ponto essas mexidas no algoritmo realmente estão dando um bug geral que a gente tinha um engajamento X e a gente sentiu que ele despencou ou se realmente o que ele tá falando procede, né? É a quantidade de conteúdo que tá sendo postada todo dia, é a disputa por atenção, muita gente também com mais consciência diminuindo o tempo que fica no Instagram, na rede. Enfim, só quis dar uma contextualizada aqui, mas o fato é que a gente sente, eu sinto, todo mundo sente nas suas métricas uma queda do engajamento. Dentro desse contexto, como é que eu penso pra não dar uma pirada? Porque é normal a gente olhar pros nossos concorrentes, né? E cair às vezes numa armadilha de querer fazer aqueles conteúdos que a gente olha aqui lá nas pessoas que são maiores do que a gente que explodem de engajamento. Porque, gente, tem hack pra isso, tem técnica. Se você coloca um conteúdo que é muito viral, que é muito compartilhável, não necessariamente é um conteúdo que tá te posicionando ou que vai vender, mas que é uma técnica de engajamento que funciona, porque aí você faz ali pensado pras pessoas compartilharem. Às vezes é uma polêmica, às vezes é uma coisa de muito, muito entretenimento, uma coisa muito engraçada, né? Um meme. Às vezes é um assunto, assim, que é um assunto de oportunidade que tá acontecendo no mundo, aí tá todo mundo discutindo. Então, sei lá, Big Brother, quando tava acontecendo, aí post sobre Big Brother, tem uma estratégia ali pontual de engajamento. Mas, é só a gente sair reproduzindo, né, aqueles carrosséis que a gente sabe que dá muita curtida ou que dá muito salvamento, portanto, aumenta o engajamento. E não se preocupar com aqueles conteúdos que são mais de posicionamento nosso, isso é um tiro no pé do ponto de vista de marca pessoal, de você ser considerado um profissional top, requisitado, que tem mais substância no mercado, que é diferenciado, que não tá fazendo tudo igual a todo mundo no perfil. As pessoas têm que entrar no seu perfil e elas têm que perceber que não é tudo igual ao que elas veem em outros lugares. Porque tem pessoas que, pra conseguir esse engajamento a todo custo, vai lá e fala, não, esse carrossel aqui no perfil do meu concorrente deu bom, eu vou fazer isso. Aí eu somo com o carrossel que deu bom no outro, eu somo com o carrossel. Você vê, e assim, não tem você ali, não tem a sua originalidade, não tem aquilo que te faz única, não tem uma opinião pessoal, há um posicionamento seu pras pessoas te ouvirem falar, falar assim, gostei dessa mulher, essa daí é top e tal. Portanto, o que eu acho? Eu abro mão, às vezes, um pouco de engajamento e faço estratégias pontuais de levantar o engajamento do perfil pra não perder essa minha característica que eu quero, que as pessoas tenham esse engajamento comigo de conexão, por conexão, por gostarem e confiarem em mim, por estarem dispostas a vir aqui, ouvir o que eu tenho pra falar sobre alguma coisa, mesmo que seja uma quantidade menor de pessoas. A gente tem que levar em consideração que além das métricas de engajamento oficiais, digamos assim, e todo mundo quer, todo mundo busca e tá tudo bem com isso, né, porque a gente quer que o nosso perfil alcance mais pessoas e pra alcançar tem que ter as métricas de engajamento ditadas pelo Instagram. Mas a gente tem que lembrar do outro engajamento, que é esse engajamento que você vê qualitativamente acontecer nos comentários, independente se é a maior quantidade de comentários do universo ou do seu nicho, mas qualitativamente. Eu, por exemplo, priorizo a métrica de comentário, sempre, 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 apesar de saber que tem outras que dão mais alcance. Por quê? Porque eu sei o tempo todo o que a minha audiência tá pensando, eu tô fazendo a minha audiência falar comigo, tá me dando ideias, tá me dando ideias pra essa série de vídeo, vai lá no meu direct e fala. E isso, gente, pra gerar negócios, assim, não tem preço, né, pra gerar posicionamento, pra gerar negócio, sem falar que a métrica do salvamento, ela é muito legal pro alcance, mas ela não é visível pra outras pessoas que estão chegando. E a métrica do comentário, que é a minha preferida, ela deixa ali tanta, tanta depoimento, tanta coisa visível pros outros que estão chegando, a seu respeito, né, quando são comentários de qualidade, que às vezes você gera uma autoridade instantânea, engajar o negócio instantaneamente, você não precisa esperar, né, ter uma base de seguidores enorme, ter uma autoridade enorme, ser o maior da sua área, ser a grande referência da sua área, pra você monetizar e fazer negócios. Essa é a minha visão sobre engajamento, tem técnicas, tem hacks, mas eu só queria lembrar nesse vídeo de hoje que existe esse engajamento de real conexão e que passa por você estar entregando valor, por você se importar com as pessoas, por você responder as pessoas, falar com as pessoas, e cuidar muito da sua reputação, pra você gerar confiança. E aí sim, você começa a ter um espírito de comunidade, pessoas que se importam. Quando elas se importam com você, elas vão engajar com a foto do seu aniversário, do aniversário da sua filha. Quando é aquele engajamento só baseado no carrosselzinho lá, do salvamento, o que que acontece? Você vai botar uma foto sua, vai me cá, você vai botar o aniversário da sua filha lá. Gente, eu tô falando do aniversário, não é à toa não, passei do tempo, eu vou ter que encerrar. É porque eu fico impressionada, assim, de como uma foto que eu boto de um aniversário de uma filha minha, ou meu, ou não sei o que, bomba de engajamento, de curtida, e consequentemente de alcance. Por quê? Porque eu vejo que são pessoas que já se importam comigo. E aí a gente também começa a ter esse teste, né? Essa mensuração. Será que as pessoas que eu tô atraindo, assim, é uma relação só de troca, né? Aquela coisa que ninguém tá nem aí pra mim. Ou será que eu tô construindo um engajamento de verdade, né? Pessoas engajadas comigo. Me fala aqui se isso aí, se eu falei algo diferente do que você pensava sobre engajamento. Me fala aqui embaixo, eu quero ouvir sua opinião, se você já parou pra pensar no engajamento nessa perspectiva da sua marca pessoal, do seu posicionamento, porque é isso que gera conexão, e conexão gera negócios. Tá bom? Espero que tenha sido útil. A gente se vê no vídeo de amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí